Marcelo, tudo bom Marcelo? Minha filha teve DRESS, farmacodermia, é alérgica, barbitúricos, bactrin e polaramine. Ela pode tomar bastante coronavírus? Olha Marcelo, para quem não sabe o que é DRESS, DRESS é uma reação chamada reação tipo 4. Na alergia a gente classifica as reações alérgicas em 4 tipos, 1, 2, 3 e 4, eu tenho vários vídeos falando sobre isso e a DRESS é uma reação do tipo 4 da área de alergia e a reação tipo 4 ela sempre vai envolver células. A gente tem 4 subclassificações de reações do tipo 4, tipo 4A, onde você tem envolvimento de monócitos, um exemplo de reação tipo 4A é justamente a alergia de contato, tipo 4B, onde você tem o envolvimento de osinófilos, aí você tem justamente a alergia de contato a DRESS, que é o DRUG, RASH e osinofilic systemic symptoms, ou seja, sintomas sistêmicos que causam, causados por droga que levam ao rastro cutâneo, aparecimento de lesões na pele, minha tradução do inglês não foi adequada, DRUG, RASH e osinofilic systemic symptoms, mas é exatamente isso, sistemas cutâneos, onde você tem a presença de osinófilos, que é provocado por drogas e leva então ao aparecimento do rastro cutâneo, tá? Essa é a reação do tipo 4B, você tem a reação do tipo 4C, que você tem o envolvimento das células CD4 e CD8, onde a gente tem doenças muito graves, como o Steven Johnson e Nash, e você tem a reação do tipo 4D, onde você tem a doença chamada PEGA, que é postulose granulomatose, onde você tem então o envolvimento em neutrófilos, entende? Então no seu caso, a sua filha teve o DRES, o DRES realmente é uma doença alérgica, que está muito ligada a sulfonamidas, a sulfa, está muito ligada também a medicamentos anticonvulsivantes, tá? E você falou sobre o tipo 4B, que seria algum tipo de medicamento que haja ali no sistema nervoso central, e o problema do DRES é justamente que você não consegue metabolizar, provavelmente sua filha não tem uma capacidade adequada de metabolização dessas medicações, e essa medicação, quando não metabolizada, quando ela realmente cai no fígado, o fígado não consegue oxidá-la através da citopromo P450, também não consegue conjugá-la, eliminá-la no gins, né? Na forma de urina, então essa medicação, esse metabólico, ele fica circulante no organismo e ele leva então a reações, que a gente chama reações tipo TH2, com produção de eusinófilos, né? E fora isso, tem determinadas medicações também que inibem o combate a determinados vírus que ficam incubados no nosso organismo, como herpes, como citomegalovírus, como herpes-pembar, e você pode ter a junção, então, de uma infecção viral, uma infecção herpética viral, um quadro de uma monocitose, né? Provocada pelo Epstein-Barr e outros tipos de viroses associado a essa hiperreatividade à droga, ao metabólico da droga, e ter realmente um quadro de DRES muito grave, que pode inclusive evoluir para o Steven Johnson e NET, que são doenças muito graves relacionadas a queimaduras imunológicas, por assim dizer, né? Como se a pele ela descamasse, ela se soltasse do corpo e causasse, então, uma queimadura, inclusive para os pacientes que têm essas duas doenças, né? Que evoluem do DRES para NET e Steven Johnson, elas são internadas em centros de queimado de tão graves que são. Então, todo cuidado é pouco. Marcelo, eu fiz essa primeira introdução, até para que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo, elas entendam o que é a doença DRES, o que é a doença grave, uma doença realmente complexa e que pode ser evitada, ela pode ser justamente prevenida através da identificação de alguns marcadores, principalmente dos HLA's. Existem alguns HLA's específicos que podem ser feitos antes para o paciente saber se ele teria essa predisposição, porque existem determinados grupos populacionais, determinadas dedicações que podem estar envolvidas com isso. Por exemplo, se não me engano, pode ser que eu esteja errado, se algum médico estiver ouvindo isso, por favor, me corrija, mas existem alguns medicamentos chineses, da etnia HAN, que é a principal etnia da China, quando eles tomam, eles podem desenvolver o DRES com mais facilidade. Deixa eu tentar pensar aqui, qual é o medicamento, gente? Estou tentando lembrar que me fugiu. E também tem medicamentos também que determinadas etnias, como caucasianos, quando tomam, também pioram, então, da doença DRES. Entende? E a gente podendo identificar esses HLA's no paciente, que são porções do corpo humano que nos identificam a nossa identificariedade, a gente consegue, então, ter uma previsibilidade do aparecimento dessa doença DRES. Agora, em relação ao covid-19, a gente não vê, assim, nenhuma relação às vacinas do covid-19 relativos ao aparecimento dessas reações de sensibilidade tardia, tá? Agora, é importante, na hora que você for fazer a aplicação, você levar a estágio das medicações que estão sendo feitas para o médico, do local, da aplicação, isso é muito importante que seja feito, e que, de certa forma, haja uma comparação de todas as medicações que a sua filha está contraindicada de fazer e se existiria algum tipo de conservante, algum tipo de aditivo que, porventura, poderia estar relacionando aquela medicação. De cabeça, vou ser bastante sincero para você, não me vem nada em mente, não existe nenhuma relação da utilização das vacinas com o aparecimento da doença DRES, né? As reações de sensibilidade tardias, reação do tipo 4, porém, porém, a gente precisa entender, presta muita atenção no que eu vou falar para você, todo cuidado é pouco nesse tipo de vacina que está sendo aplicada na gente, que são vacinas que, porventura, estão se mostrando seguras, eu mesmo vacinei, não sou contra vacinas, me vacinei a AstraZeneca, as duas doses, estou muito bem, bastante saúde, graças a Deus, porém, são vacinas que ainda estão naquela fase da farmacovigilância. Aquela fase da farmacovigilância pode durar anos, pode durar 2, 3, 4, até 10 anos, onde a gente observa, a média e longo prazo, quais seriam as reações colaterais apresentadas em uma grande percentual da população. Então, assim, todo cuidado é pouco. A minha orientação é que você realmente busque um atendimento do médico do posto de saúde, lá tem um médico epidemiologista específico para isso, e aquele médico epidemiologista, ele vai poder te dar a orientação e vai poder ver a composição exata da vacina para saber se existiria algum componente que, porventura, poderia induzir a essa reação de hipersensibilidade do tipo 4 tardia, chamada DRES, tá bom? Marcelo, muito obrigado pela sua pergunta e meu chará, muito obrigado, tá bom? Um abraço. Legenda Adriana Zanotto